A Dalton e Charley Newton acabaram sendo conduzidos até a Delegacia Regional de Bacabal. De acordo com as informações, os dois estariam em um estabelecimento comercial em um bar, lá na área do residencial Terra do Sol, e acabaram tendo uma divergência entre um pedido de música lá no estabelecimento. Os dois acabaram ameaçando a outra parte envolvida nessa situação e acabaram se armando com espingada e facão. A Polícia Militar foi informada dessa situação e os dois acabaram vindo parar aqui na Delegacia Regional, onde ficarão à disposição do Delegado Plantonista desse final de semana, Dr. Égito, que é o Delegado Regional aqui da nossa cidade e que está de plantão nesse final de semana. Olha aí, ó, os homens estavam mais armados do que Lampião. Olha aí, várias espingadas, bate-bucha, ali foi três. Tem mais um, mais um, mais um aqui, olha só. Confusão lá no bairro, o caba disse que ia atirar de espingarda, o caba disse que ia fazer e ia acontecer. Olha aí, rapaziada aqui, parece que tomou uma. Desce aí, meu bichinho, desce aí, desce. Desce aí, meu bichinho, pode descer. O que foi que aconteceu? Ô, tá caindo, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz. Aqui, ó, isso aqui. E aí, cidadão, beleza? Como é que tá isso? Tá bom não, né? Tá preso, como é que tá bom? Eu com 40, com 47 anos, nunca fui preso. Nunca fui preso. Eu nunca, isso, eu nunca entendo uma... Bora descendo aí, pessoal, conhecer aqui. Bora conhecer o caminho das pedras aqui, meu comecei. Vamos conhecer aqui. O que tem nome da carne? Hein? O que tem nome da carne? O que o senhor usa pra que é? É, botei eu matar a casa. Ah, o senhor matava passarinho pra comer. O que houve, Lácio? Não posso falar nada, não tenho nada a falar, não, senhor. Confusão Lácio? Eu trabalho, senhor, não sou vagabundo, não. Mas o que houve, Lácio? Só vagabundo, não, só tenho a falar isso pro senhor. Não, não tô dizendo que você é vagabundo. Tô perguntando pra você o que foi que aconteceu. Eu faço aqui no quintal, faço o que que é, não roubo, não roubo, não. Por que que você tá sendo preso? Eu não roubo, não, senhor. Eu não roubo, não. Roubo, não. Não, não tô dizendo que tu roubou, não, cidadão. Não, pô. Eu trabalho, pô. Catarina ao quintal, faço essa coisa. Pois é, mas não tô dizendo que é ladrão, não, rapaz. Pois é, sim, senhor. Não, não sei, eu não tô te julgando aqui, não. Ameaça, lá. Procede? Ameaça aí. Não tô andando a falar, não. Cidadão, foi o que ouve lá? Não, não ouve nada, não. Foi o que ouve lá, que foi? Ove o que, senhor? O motivo do senhor tá sendo preso? Não, tô lhe perguntando. Não. O senhor não sabe. Dizem que teve uma confusão, um desentendimento lá na terra do sol, num balaço. Não. O senhor é caçador? Eu sou. É caçador, sua, hein? Essa é minha. Minha. O senhor confirma que é sua. Daqui é minha, eu mordei eu matar minhas caças, eu sou o senhor homem da carne. Espingazes, tudinho do senhor? Daí tudinho é minha, mordei eu matar minhas caças. O senhor fabrica em casa mesmo, né? Daí é. Isso aí, só mata passarinho, não mata gente, não. É, passa o seguinte, isso é possível. Mata. É, mas agora mordei eu atirar ninguém, nunca aconteceu. Meu nome é Adalto da Silva, eu sou nascido em Bacabal, eu tenho 47 anos. Nunca fui perder de Bacabal, nunca. O senhor bebeu hoje? Eu bebei 11, hein. Tomou um, né? Agora só quis, ameaçar ninguém, nunca ameaçei, não. O senhor vai comer um passarinho hoje, já? Vai comer um passarinho hoje? Comer foi carne, não tem negócio de passarinho, não. O senhor disse na agorinha aí que tirar a arma do senhor, o senhor não tem como comer carne. Não. E aí? Tem, mas eu matasse. Mas o senhor sabe que caçar, matar passarinho é crime. O quê? Matar passarinho é crime. Podia ser que o caboclo matar é a gente, e os caboclo não matar é direto, aí vocês vão atrás. O senhor ia comer um passarinho hoje? Vocês vão atrás, vão. A pessoa que mata a gente, vocês vão atrás. Vocês não vão, senhor. Vamos, senhor. Vão nada, rapaz. Vão nada. Vocês vão atrás, é de um pai de família. Relaxa aí, senhor. O pai de família, vocês vão atrás. Agora, de que menos, vocês não vão, não. Você é vagabundo, relaxa, só relaxa. O seu nome, cidadão? Vão, não. Hein? O seu nome, cidadão? Meu nome é Adalto da Silva. Sou na cidade de Bacabal. Adalto, momento. Hum. Os caras ficam assim. Os caras ficam assim. Olha. Vocês vão atrás. Deixa eu tentar falar com ele. Vocês vão atrás. Acabou que mata os outros, vocês vão atrás. Não, quem vai atrás é a polícia. Vocês não vão, senhor. Não, senhor. Um cidadão, vocês vão atrás. Vão. Tá bem aqui. Essa arma aqui, torna do senhor. A ideia é minha. Rapaz. Onde é minha ideia? Eu mandei matar meus passarinhos. Tá aí, o cidadão aqui conversou com a gente. Boletim de ocorrência está sendo confeccionado. Sargento Nardes. Olha aí, ó. Rádio Patrulha. Aqui tem várias espingardas. E olha aí, ó. Várias espingardas. Soca a bucha. Saiu de confusão lá no Terro Sol, né, Sérgio? Sim. Confusão em um bar. A princípio, por divergências relacionadas a uma música. Um indivíduo que estaria ali consumindo bebida alcoólica pediu uma música. E estes outros dois conduzidos pediram outra. E por essas divergências acabaram chegando ao fato destes dois saindo do ambiente e indo na residência deles, que ali próximo, acabaram se armando de facão e de armas, como você está vendo aí, conhecido como bate-bucha, essa aí, soca-soca. E vindo no intuito de atentar contra a vida do outro, lá que divergiu com relação a essa música. Em virtude disto, ficou naquele clima de ameaça. Então a vítima achou melhor sair do local e assinar a polícia. Ao chegarmos lá, conseguimos identificar a residência próxima ao bar, onde estes dois indivíduos estavam. E no quintal foram encontradas todas essas armas, numa situação como se estivessem ali acabado de serem escondidas, para que não fossem localizadas por esta guarnição. Em virtude disso, receberam voz de prisão, estão aí invisíveis, dados de embriaguez alcoólica, como vocês estão podendo aí registrar, e serão apresentados. Estão bastante operados aí, né, senhor? Certamente. A gente acredita que pelo estado de embriaguez, né, eles estejam nessa situação, resistiram muito no intuito a não quererem comparecer à delegacia, e uma vez que foram encontradas todas essas armas de fogo que vocês estão podendo observar, não houve outra alternativa a não ser acabar conduzindo todos os dois. Está aí, o sargento Nath, isso aqui, trazendo as informações. Um queria ouvir, eles queriam ouvir o Nath, o Ferreirinha, e os outros queriam ouvir o forró. Aí deu confusão lá no bar. Diz que a confusão lá, diz que foi porque vocês queriam ouvir uma música. Pergunte lá, pergunte a dono do bar lá, pergunte a mulher lá. Não adianta você perguntar pra mim não. A minha palavra, a minha palavra, a que não vai lá, pergunta a dono do bar lá.